Excelentíssimo senhor ministro das comunicações, Pimenta da Veiga, senhor Renato Guerreiro, presidente da Anatel, demais membros da Anatel, meus colegas de Telebrasil, nós devíamos fazer um ato um pouco mais formal de posse dos novos conselheiros de administração e do conselho fiscal que foram eleitos na Assembleia Geral de 24 de abril último. Eu estou aqui em uma posição, eu tenho alguma confusão, eu contei há pouco três chapéus, hoje eu estou como vice-presidente da Telebrasil, deixando esse cargo, aliás, queria comentar que ser vice-presidente da Telebrasil é algo extremamente fácil, tendo como presidente Cleófas o show, basta de vez em quando dizer sim para ele, excelente a sua ideia, e muito mais eu não pude contribuir, tentando simplificar. Agora, estou assumindo o cargo, como já foi mencionado, de presidente do conselho de administração, que me deve ser passado junto a todo o conselho, pelo conselho que está deixando a sua função, cujo presidente, eu queria lembrar, é Luiz Carlos Baiana, que por razões de saúde não pode comparecer, ele deveria me passar o cargo. O senhor Luiz de Oliveira Machado, vice-presidente, esteve até ontem à noite aqui, teve que sair, e disse, bom, como nós somos uma entidade informal, você na função de vice-presidente, você impossa o novo conselho. Eu fiquei um pouco confuso, mas queria... O senhor ministro das comunicações, na sua palestra de abertura, falou ao ministro da educação que isso era uma entidade informal, eu me lembro bem, então vou fazer uso disso que ele falou. Queria mencionar, porém, quem são os conselheiros dessa entidade. A ordem é alfabética, além do primeiro mencionar que o vice-presidente do conselho de administração é Márcio Araújo de Lacerda, da Construtel, depois Carmelo Furti, da Telecom Itália, Elson Lopes, da Eletronet, Fernando Xavier Ferreira, da Telefônica, Hélio Machado Graciosa, do CPQD, Jaime Blanco Rodrigues, da Ericsson, Jorge de Moraes Jardim Filho, da Brasil Telecom, Jorge Rodrigues, da Embratel, Luiz Alberto Garcia, do Grupo Algar, Luiz de Oliveira Machado, novamente, do Grupo Nortel, Manoel Alberto Rodrigues Neto, da Prolan, Manoel Horácio Francisco da Silva, da Telemar, Raul Delfiol, da Promont e Renato Furtado, que não deve ser parente, da Lucenta. Do conselho fiscal, membros titulares, nós temos Boris Prechaque, da Arthur De Leto, Fernando Machado Terni, da Intelig, e Yussi Coria, da Nokia. E suplentes, nós temos Lincoln Paranhos, da Alfa Engenharia, Luiz Carlos Cantilho, Júnior, do Banco Santander, e Marco Aurélio de Almeida Rodrigues, da Colcom. O Conselho de Administração já fez reuniões prévias e decidiu, a partir desse encontro de hoje, conforme reza os estatutos, de nomear Cleófas Uchoa, presidente da Telebrasil, e Lázaro José de Brito, diretor-superintendente da Telebrasil, de formas que, a partir desse novo momento, não está havendo descontinuidade. Apesar da ordem ser curta, eu queria, só uma folha, tecer algumas considerações que eu acho importantes sobre nós. Em primeiro lugar, lembrar que no artigo 4º do nosso estatuto está descrita a missão dessa entidade, que é congregar os setores de telecomunicações visando o seu desenvolvimento. Palavras-chave, telecomunicações, desenvolvimento e setores plural. Telecomunicações, eu queria lembrar aos colegas que a missão das telecomunicações é transportar a informação, como diz o seu termo, voz, textos, dados, imagem. E se nós só nos lembrarmos desse princípio, eu acho que não há dificuldade nenhuma em nós atendermos a missão que o senhor ministro nos colocou, de transportar de forma eficaz a informação a todos os recantos do nosso país. As telecomunicações e seus setores correlatos, como todos já sabem, mudaram muito nos últimos anos. Mudou a estrutura, a modalidade de atuação, mudaram as regras, as leis, mudaram os atores, muda a tecnologia. Também a Associação Tele-Brasil teve que mudar o fato que nós já anunciamos no último painel no Guarujá. Especificamente o que nós fizemos? Nós alteramos os estatutos numa Assembleia Geral em dezembro de 2000, reordenamos a nossa estratégia e elaboramos um novo plano de ação, com foco na missão, mas adoptando ao novo cenário. Tudo isso para quê? Para impulsionar e defender os interesses comuns dos nossos associados, procurando sempre agregar valor aos propósitos coletivos das telecomunicações. Um detalhamento de toda essa estratégia e todo esse plano de ação se encontra na revista que nós distribuímos aqui nesse painel, razão pela qual não há nenhum motivo para eu mencionar o detalhe aqui. Para que a execução do plano de ação seja factível e eficaz, esse Conselho de Administração está reformulando a estrutura da entidade, deixando mais espaço para que a nova diretoria executiva concentre os seus esforços mais em temas de natureza política setorial, que em última análise é a nossa atividade fim. Isso, porém, sem abandonar as nossas atividades meio, como são esse painel, a revista, o site internet, o programa de TV e, eventualmente, outros que vierem a ser criados, os quais deverão ser reforçados, porém, com novos métodos e processos. Nós crescemos muito nos últimos anos, o que indica que estamos no rumo certo. Fomos e continuamos a ser prestigiados pelos nossos sócios, pelos nossos patrocinadores e, muito especial, pelas autoridades do setor e, muito especial, pelas governamentais. Nós agradecemos penhoradamente a consideração e o prestígio que nos concedem, porque sabemos que isso exige uma contrapartida de correspondermos às suas expectativas. Afianço que faremos tudo para continuar a merecer esse apoio, pois, sem ele, os nossos propósitos serão inóculos. Acreditamos, enfim, que, reestruturados, estaremos preparados para cumprir a nossa missão, entre aspas, de contribuir para o desenvolvimento das telecomunicações nesse novo cenário do século XXI, validando, com isso, mais uma vez, a solidez da massa entidade. Muito obrigado.